Iván Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder eu vou me declarar E agora sim, morro de saudade Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Você mora assim! Eu te amo E aí? Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo E paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Simbora sim! Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Preciso perder o medo de falar E ainda? Fazer você ficar de vez na minha vida Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Quem sabe? Quem sabe solta a voz assim Quem sabe solta a voz assim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por uma vida Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim E dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim